Fala galera, aqui é o Panetone e de volta com Dragon Ball Z Dokkan Battle E no vídeo de hoje a gente vai analisar se vale ou não vale a pena gastar essas preciosas Dragonstones No novo Dual Dokkan Fest do Paikuhan e do Janemba, eles estão aí na tela, vamos falar tudo sobre esses banners aí Mas antes, claro, deixa aquele joinha gostoso, é uma maneira muito boa de você ajudar o canal e contribuir E deixar esse vídeo mais relevante, além disso quero lembrar a todos de que vocês podem se tornar membros Tem link aqui embaixo na descrição, vocês podem olhar ali em cima no meu canal também Vocês podem virar membros do Saiyajin, Super Saiyajin, Super Saiyajin God São várias formas diferentes de vocês contribuírem para o canal e ganharem algumas habilidades em troca Dá lá uma olhada e vamos direto para o vídeo Então já está aí na tela, Paikuhan na esquerda, Janemba na direita Cara, é complicado ter um Dual Dokkan Fest tão perto de um sexto aniversário Mas é claro que a gente vai ter isso Porque é claro que a versão global e a japonesa, o Dokkan como um todo Querem que a gente gaste o máximo de Dragonstones possível antes de banners muito bons Esse banner não é ruim, galera, esse banner inclusive é bem bom E a gente vai aqui avaliar os personagens um pouquinho por vez Então, claro, acho que a primeira coisa que a gente tem que avaliar é que como é um Dual Dokkan Fest E eu estou gravando esse vídeo antes dos banners saírem A gente não sabe exatamente se os banners vão se manter idênticos Ou se vai ter alguma variação Acho muito difícil eles mudarem alguma coisa Tá legal? Porque tem personagens desses banners aqui que faz tempo que não voltam Por exemplo, o Madin Bulgo, o Tanks E até aí os LRs mais novos do Godita e do Vedito Talvez, talvez role uma substituição aí Talvez eles tirem os LRs mais antigos do Godita e do Vedito E coloquem aí, sei lá, o Ultimate Gohan e o Frieza, por exemplo Pode ser aí uma possibilidade, tá? Mas eu vou considerar que não vai ter mudança Ou que se houver mudança, os personagens que forem trocados vão ter aí um mesmo valor Tá legal? Outra coisa, como é o Dual Dokkan Fest Geralmente a gente recebe promoções na loja E também promoções nos summons, né? Você pode aí fazer summons com desconto E aí quando você faz três summons, o quarto é gratuito Isso é muito bom, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco Mas fiquem com isso em mente Porque Dual Dokkan Fest é uma oportunidade muito boa De receber descontos Que valem aí ainda mais a pena O gasto de personagem por Dragonstone Ou summon por Dragonstone É uma coisa que eu sempre gosto de avaliar Quando a gente faz esse tipo de análise, tá bom? Então, primeira coisa Vamos falar de Paikohan e de Anemba Eu vou fazer vídeos ainda separados sobre esses caras Eu vou analisar esses caras Tintin por Tintin Como vocês sabem que eu faço Mas primeiro vamos olhar aqui na esquerda Vamos olhar o Paikohan Ele, cara, nenhum dos dois é inacreditável, tá? Eles têm alguns problemas Eles têm algumas vantagens Eu falei um pouquinho sobre o Paikohan No vídeo dos meus top 10 personagens ADL Por que eu não coloquei ele no top 10? Isso não significa que ele seja ruim É porque tem outros caras muito, muito melhores Ele tem aqui o Unit Super Attack Você precisa ter aí, por exemplo, um Goku Angel Ou Vegeta Angel atacando no mesmo turno Sempre que você tem aí uma necessidade de ter um outro personagem Principalmente um personagem atacando junto com você Você torna o personagem mais difícil de ser usado Tá legal? E quanto mais difícil de ser usado Menos útil esse cara é no geral, tá bom? Porque você quer que as Dragon Stones que você gaste Sejam... Chamem o personagem que possa ser usado mais vezes, né? É isso que eu sempre gosto de avaliar aqui Claro que você não precisa dar o Unit Super Attack sempre Você ainda tem aí um Super Attack relativamente bom Mas claro que você só vai ter aí o melhor Super Attack que esse cara pode dar Quando você tem um personagem atacando no mesmo turno A Vidéo, a nova personagem que tá saindo agora na versão japonesa Ela já faz uma coisa um pouco diferente Ela tem essa restrição Só que os personagens ou o personagem tem que estar no time E não atacando no mesmo turno Então já é um pouquinho melhor do que esses caras aqui Tá bom? Esse cara aqui, por exemplo Dá ainda um suporte pra personagens Super Class Ele tem essa habilidade de líder de Super Class Que é bem interessante porque se você é novato no jogo Esse cara pode ser muito bom Porque ele pode ser um líder aí Um líder que a gente chama Rainbow, né? Você pode ter personagens aí de todas as cores Desde que eles sejam super no seu time E Connected Hope Não é aí a melhor das melhores Das categorias Vocês podem ver aqui Tem pouquíssimo personagem Só tem o Majin Vegeta como Extreme E aí de Super Você tem realmente poucas opções aqui Tá? Então De modo geral Não é um personagem maravilhoso Mas a gente vai analisar esse cara ainda melhor A gente vai analisar as Link Skills E beleza Esse é o Paikohan E aí o Janemba Mesma coisa, né? Vamos colocar ele aqui na forma TUR E a gente pode ver que esse cara se transforma, né? Então O Paikohan tem a restrição de estar junto com alguém Pra poder otimizar o ataque dele Já o Janemba Pra ele realmente estar na forma máxima dele Ele só pode Ele vai ter que esperar, ó O personagem tem que receber ataque Cinco ou mais vezes durante a luta Então você tem que realmente jogar ele no meio de vários ataques Isso pode acontecer bem rápido, tá, galera? Se você estiver aí num Super Battle Road Ou num Extreme Super Battle Road Cara Provavelmente esse cara vai levar um monte de dano bem rápido E já no próximo turno Ele vai poder se transformar, tá? Ele tem aí também uma habilidade de suporte Assim como o Paikohan Eles têm umas restrições aí também De Orbs Que eles precisam pegar Pra dar algumas habilidades, né? Mas o fato dele ter esse Guard De todos os ataques Faz com que ele seja muito bom Ele aumenta a defesa também Durante o Super Ataque Acho que Quando o personagem aumenta a defesa Durante o Super Ataque Tem uma defesa legal Tem Guard Esse cara é um tanque Tá? Então é um personagem bem bacana De você ter aí Como opção de tanque E aí Caso ele receba todos os ataques Você pode escolher ou não Transformar esse cara, tá bom? Você não precisa necessariamente transformar Você pode manter ele como tanque E aí ele vira o Super Janemba Se você decidir transformar ele E aí acho que ele fica mais O que a gente chama de porradeiro, né? Ele fica mais forte mesmo Ele tanca menos Ele não tem evasiva aqui Ele tem evasiva sim Ele tem chance alta De causar evasiva Quando você pega Uma Orbe Colorida, né? Uma Orbe Rainbow 50% de chance de dar evasiva Muito bom, cara Muito bom, tá? Pegar Orbe Colorida É relativamente fácil Tá? Só tem que tomar cuidado Porque ele muda as Link Skills Então ele muda aí A configuração Do seu próprio time Tá? Mas ó Pouquíssimas categorias, hein? Três categorias apenas O Paikohan participa de uma Duas, três, quatro, cinco, seis Um pouco mais Ó, Movie Heroes É uma categoria bem ampla Mas o Janemba também é líder de Extreme Então você pode ter um time colorido de vilões Também funciona legal Mas o fato de ele estar em pouquíssimas categorias Realmente Atrapalha pra ele Atrapalha Tá bom? Então Esses foram o Paikohan e o Janemba É Por esses dois caras Sabendo que a gente tem aí O sexto aniversário chegando Eu não acho que vale a pena fazer summon Esses dois caras especificamente Tá? Eles são legais Mas eles não são aqueles caras Que vocês vão usar Nas fases mais difíceis Provavelmente, tá? Talvez o Janemba mais Por causa da defesa dele E da evasiva Paikohan Eu já tenho algumas dúvidas Tá bom? De qualquer jeito Vamos olhar os outros personagens Antes da gente dar o Nosso veredito, né? E aí, claro A gente tem o que realmente Torna esses banners muito interessantes Que são os LRs, né? A gente tem aqui Do lado esquerdo Os dois LRs Goditas, né? Acho que Dispensa comentários Não preciso falar muito sobre eles São personagens incríveis Existe uma crítica Em torno desses caras Pela falta de defesa Nas fases mais difíceis, tá? Mesmo quando eles se transformam Tem gente que não gosta Tanto desses caras Por causa da defesa Já esses caras aqui Eles são mais antigos Eles vieram Quando que eles vieram? Olha só Julho de 2018, cara Faz quase 3 anos Que esses caras saíram Mas eles ainda são muito bons São algumas das minhas Unidades favoritas do jogo O fato que eles recuperam Recuperam toda a vida Quando eles se transformam É muito legal Quando eles viram Super Godita São personagens muito, muito bons E do outro lado aqui Você tem os Veditos também Dispensam comentários Acho que eu não vou nem Ficar clicando neles aqui Acho que vocês já sabem muito bem O que eu tô falando Então São personagens muito bons E aí a gente tem a volta Do Majin Buu E do Gotenks Outros dois personagens Cara, que Vou te falar Eles são muito parecidos Em Capacidade Em relação aos personagens Que estão featured aqui O Majin Buu Lembra um pouquinho O Janemba O Gotenks Lembra um pouco O O O Paikohan Só que claro O Gotenks Ele se transforma O Majin Buu Também se transforma Só que eles tem Restrições também E não são personagens Assim Inacreditáveis São personagens bons Mas não são aqueles Personagens inacreditáveis Então A gente tem aqui de um lado O O T-War do Majin Buu Que se transforma Como eu já falei Ele tá em várias categorias Então ele até é um pouquinho Mais útil Reduz o dano recebido E aí ele se transforma Bem rápido Terceiro turno Pum Se transforma Já no Majin Buu Pure Evil Ele sela Super ataque Continua reduzindo O dano recebido Chance alta De causar stun Na passiva E aí a gente tem O O Gotenks Que também se transforma E aí é bem parecido Terceiro turno Ele se transforma No Gotenks Ele tem aí chance De causar stun Tem várias Tem muito RNG Nesse cara Ele pode ficar mais forte Ou mais fraco Dependendo do RNG E aí Com um HP Acima de 70% Após o quarto turno Ambos Se transformam Nesses personagens Aqui E aí eles mudam um pouco Por exemplo O Majin Buu mesmo Ele fica Muito, muito poderoso Ele continua Reduzindo o dano Mas ele fica muito poderoso Aqui no ataque E o Gotenks Aqui continua Com uma chance alta De causar stun O Majin Buu Causa selamento Então assim Em termos de Fases difíceis Talvez O Majin Buu e o Gotenks Sejam um pouquinho Mais úteis Por causa das habilidades Deles Porém Até eles chegarem Nas formas finais Demora Então por isso Que eu falei Que eles são parecidos Com o Janemba E o Pai Konhan Porque Não é sempre Que eles vão estar Na forma melhor Deles Entendeu Demora um pouco E quando o cara Demora pra chegar lá Num evento Como um Super Battle Road Ou mais difícil Ainda Não ficam Tão úteis Assim Mas ainda assim São personagens bons E aí de resto A gente tem aqui Por exemplo Do lado esquerdo Turls A gente tem o Broly E aqui Os Goditas Mais antigos E do lado direito A gente tem Trunks e Zamasu Que são personagens Ainda muito relevantes São bons personagens A gente tem Goku Black Que é difícil Transformar esse cara Temos o outro Janemba Que é muito bom Recebeu o Easy A E aí os outros Dois personagens SRs Para o Heitor E qual dos dois É melhor? A resposta galera É muito individual Ela tá muito aí Atrelada aos personagens Que vocês tem Ou não tem No meu caso Especificamente Eu já tenho Por exemplo O Vegito Int LR Completamente maximizado Rainbow Star Inclusive postei Na minha aba Comunidade Consegui os link Skills dele Nível 10 Maravilha Tá Eu já tenho O Gotenks Eu já tenho O Vegito Tech Tenho Trunks Tenho o Zamasu Acho que o Zamasu Também tem o Rainbow Star Tenho também o Rainbow Star O Janemba O Janemba Int Né Goku Black Tenho vários também Mas quase nunca uso esse cara Do lado esquerdo Eu não tenho O Majin Buu Tech Não consegui esse cara Os outros caras Eu não tenho maximizados Eu tenho acho que Só uma cópia Do Godita Physical Até hoje Só uma cópia A mesma coisa Com o Godita Strength Então assim Pra minha coleção O banner do Paiko Han É muito mais interessante Tá É um banner muito melhor Que eu devo fazer Com certeza Muito mais Samo O banner do Janemba Eu corro risco De pegar personagens Que eu já tenho Aquele update De você receber Red Coins De volta Eu acho que Não vai voltar Não vai chegar Tão cedo Na versão global Então Até valeria a pena Eu tentar pegar Esse cara aqui Pra ganhar mais Red Coins Mas acho que Não vai rolar Por enquanto Então assim Vai depender muito Da sua coleção Tá Então Primeira coisa Pessoal A gente sabe Que o sexto aniversário Tá chegando O sexto aniversário Chega oficialmente Final de junho Início de julho Então a gente tem O que? Tô olhando aqui No meu calendário A gente tem dois meses Mais ou menos Pro sexto aniversário chegar Dá uma olhada Em quantas Dragonstones Você tem Se você tiver aí Cara Com 400 Dragonstones Pra cima Estiver aguardando Esse banner É interessante Por causa dos descontos Cara O que vale a pena Talvez É gastar 3 Sammons No banner Do Paikohan E 3 No De Anemba Se você tiver Com poucas Dragonstones Escolhe um dos banners Faz as 3 Sammons Porque a quarta Provavelmente É a quarta Gratuita E aí você consegue Fazer 4 Sammons Vê o que vem Gastou Dragonstones Já tenho bastante Cara Passa Não perca muito tempo Nesse banner Vai dar muita vontade De fazer Sammons Nos dois Mas se você tem poucas Dragonstones Avalia Que nem eu fiz agora Qual banner Que mais vai ter vantagem Pra você Foca nele Faz os 4 Sammons E guarda os Dragonstones Pro próximo evento De sexto aniversário Se você for comprar Por exemplo Os tickets Porque provavelmente Esse banner Também vai vir com tickets Se você gasta Um pouco de dinheiro No Dokkan Acho que vale a pena Sim Gastar um pouco De dinheiro Tem personagens Muito bons Aqui Dá uma olhada Na sua coleção E vê Constata aí Qual que é melhor Pra você De modo geral Acho que vale a pena Sim Fazer Sammons Nesse banner Porque tem personagens Sim Muito bons Se você já tem A grande maioria Pelo menos um de cada Pula Não vale a pena Pula esse banner Espera o sexto aniversário Se tiverem alguns faltando Ou se você quer realmente Rainbow Star Em algum desses caras Beleza Faz Sammons Mas toma cuidado Não gasta todos os Dragonstones Segura essas stones Porque logo mais A gente tem o sexto aniversário Cara Galera Sexto aniversário É inacreditável Inacreditável Meu Sério Confia em mim Tá Mas é isso galera Essa é a minha análise geral É um excelente banner São dois banners muito bons Então toma cuidado Vai aí na moderação E eu claro Vou trazer live stream Fazendo Sammons ao vivo Eu espero que dessa vez Vocês me tragam um pouco de sorte Galera Porque olha Nas últimas duas vezes Foi difícil cara Foram shafts ao vivo Assim um atrás do outro Então vamos ver se Se agora vai Vai ser melhor Eu ainda não sei exatamente Quando que eu vou fazer A live Mas fiquem de olho Aqui no canal Que eu vou deixar O evento Aberto Assim que eu tiver A certeza de quando Que eu vou fazer Tá legal Então é isso Se esse vídeo foi interessante Pra você Deixa aquele joinha gostoso Comenta aqui embaixo Me fala aí Qual banner você vai escolher Vai fazer Sammons? Não vai? O que você vai fazer Nesse evento aqui Tá legal? A gente se vê então Na próxima Valeu Tchau 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 Tchau